A violência A violência, se nós observarmos no livro de Gálatas, capítulo 3, quando fala das obras da carne, dos 16 tipos de obras da carne citadas por Paulo, 6 estão associadas à violência. A violência já nasce no ser humano. Se nós observarmos as crianças pequenas, às vezes 3 anos de idade, elas são dóceis com os pais, com os tios, mas às vezes quando chega uma criança menor, ela agride. E crianças, às vezes, praticam a violência contra outra criança, que às vezes a gente não espera. Porque é da natureza, a gente vai ensinando a criança a não ser violenta. A violência, ela já faz parte da natureza humana. E, em contrapartida, o apóstolo Paulo não nos deixou de falar dos frutos do Espírito, que também, que combatem todas essas obras da carne. Então, a violência, ela está intrínseca ao ser humano. E o ser humano, existem outras questões, existem outras questões que levam o ser humano a praticar a violência, estimular a violência. Em geral, a violência, ela está muito associada, e a Bíblia se refere a isso, no livro de Jó, à injustiça. A injustiça, ela provoca a violência, isso de acordo com a Bíblia. E os sociólogos também afirmam, confirmam esta colocação. A injustiça, ela provoca a violência, isso de acordo com a Bíblia.